Música Ora, viva a cordeira das saudações, boa noite, assalamu alaikum no ar, jornal da HAC TV. Vamos às notas para esta noite de terça-feira. Portanto, notas para esta noite de terça-feira. Os moçambicanos foram esta terça-feira às mesas das Assembleias de Voto para votarem nos seus dirigentes para o quinquenio 2020-2024. Em Nampula, o ambiente foi marcado por incêndios nos postos de votação. Bem, dizemos sim que os moçambicanos já foram esta terça-feira às mesas das Assembleias de Voto para votarem nos seus dirigentes para o quinquenio 2020-2024. Em Nampula, o ambiente foi marcado por incêndios nos postos de votação. Este hoje é o Rádio da Noite. Ora bem, sim, dizemos que está no ar o Jornal da Noite. Vamos, de certa maneira, ficarmos com estas incidências, portanto, no processo de votação. Os moçambicanos foram esta terça-feira às mesas das Assembleias de Voto para votarem nos seus dirigentes para o quinquenio 2020-2024. Em Nampula, o ambiente foi marcado por incêndios nos postos de votação. O processo de votação aqui no pavilhão do Clube de Esportes de Verroviário, de acordo de uma forma normal, as mesas abriram pontualmente às sete horas e os eleitores estes estão satisfeitos, por um lado, pela influência dos potenciais eleitores e, por outro, pela forma como este processo está a decorrer. Eu fiquei extremamente surpreendido pela influência destas primeiras horas aqui, quase todas as mesas de votação. São eleições que eu considero ferem muito mais superiores em termos de participação das pessoas em relação às anteriores eleições. As pessoas já têm essa noção de cidadania, querem exercer o seu direito de voto, pelo menos manter ou haver mudanças de governação neste país. Na sua opinião, como é que acha que o processo está a decorrer? Bem, pelo menos aqui o processo está a decorrer bem, embora haja algumas confusões, mas o processo está a decorrer bem. Já passei por outras mesas também, a influência é muito maior e o processo está a decorrer conforme. Não, está a decorrer de uma forma normal, interessante, esperamos que cada vez esteja sempre concorrido, por forma que todos possam votar e exercer o direito de voto. E como é que está a ver essa influência? É bonita, é interessante e todos vão ficar felizes com o resultado daquilo que procuraram. O meu sentimento, de facto, é de satisfação, porque exerci o meu direito como cidadão moçambicano. Qual é o apelo que você deseja para aqueles que ainda são moçambicanos? O apelo é de todos afluírem as mesas de voto para também exercer os seus direitos como cidadãos. Os cidadãos, a influência está boa. Obrigada. As imagens são de Eufrácio e Gilberto, Abrão Viegas, Hack TV. Portanto, no período da tarde havia postos com maiores números eleitores nas vésperas do fecho do processo. Bem, dissemos sim que no período da tarde ainda havia postos com maiores números de eleitores nas vésperas do fecho do processo de votação. O que é que está a acontecer? Quatro horas, até agora não votou. O que é que está a acontecer? É, tem gente que se diz que está na bicha, mas só entra para confusão, confusão, somar nada, confusão. E daqui? É, daqui eu vou votar e a casa somar nada. Estamos neste momento na escola primária da barragem. Aqui, portanto, o ambiente que se verifica é este. Segundo o Inam, a temperatura de hoje, a temperatura máxima de hoje era de 22 graus e mínimas de 19 com sol. Mesmo assim, a população, os eleitores estão aqui a guardar, portanto, estão na bicha a guardar para exercer o seu direito cívico. E a metodologia usada foi esta, folhas de árvore, para conter os raios solares. Mas as pessoas decidiram permanecer no local para, de seguida, exercer o seu direito cívico. Importa referir que nesta escola, na escola primária completa da barragem, tem nove mesas, das quais oito, tem 800 eleitores cada uma. Apenas uma é que tem 365 eleitores. Portanto, o ambiente que se verifica é este. As questões organizacionais estão bem tranquilas. Apenas registramos algo que algumas mães queixam-se. Portanto, não estão a ter prioridades, mães como é bem, portanto, não estão a ter prioridades de serem atendidas logo. E as crianças estão, portanto, neste momento a chorar. Querem voltar para casa devido, portanto, aos raios solares que estão mais fortes. E as bichas continuam bem longas, tal como vê o ambiente. Os eleitores daqui optaram por esta política, por além de folhas de árvore para conter o sol, também estão sentados na carteira, de forma que não haja confusão para aqueles que estão na bicha. Simão Mungas, Alberto Júnior, para RAC-TV. Portanto, outras notas que têm que ver com o processo de votação. O candidato presidencial da Afralimo votou em Maputo, Filipe Inunce. Exerceu o seu direito cívico na escola Josina Machel, na capital do país. Portanto, aí está o momento em que o Presidente da República, Filipe Inunce, exerceu o seu direito cívico, fazia-se presente no interior daquela Assembleia de Voto, para exercer o seu direito cívico, está ao lado da sua esposa, Isaura Inunce. Este é o momento em que o candidato da Afralimo, na presidência da República, Filipe Inunce, exerceu o seu direito de voto nas escolas Josina Machel, na capital do país. Moçambique. As imagens que tivemos acesso, o momento em que o Coriás tem um senso de votação, por parte, o candidato do partido da Afralimo, a presidência da República, Filipe Inunce. Portanto, aqui é o Paco, vamos ao momento de demonstração, aí está. Ao ter que o candidato da Afralimo, mostrando os presentes, já matou. Exato, aí está o momento em que o candidato da Afralimo, a presidência da República, Filipe Inunce, exerceu o seu direito cívico na escola Josina Machel, na capital do país. Seguiu-se também o momento de exortação aos moçambicados. Primeiro, quero agradecer o fato de ter, mais uma vez, exercido o meu direito de voto. E também felicitar o Moçambique, o país desde a altura que decidiu resolver os seus destinos através de eleições, portanto, ciclicamente, nunca falhou. E este ano também, mais uma vez, não falhou. Cinco anos, aquilo está atablado. Quero também agradecer o momento pré-eleitoral que nós passamos, o ambiente que se viveu no país. Ontem, depois de termos recebido o aconselhamento da presidência do CNE, fizemos também a mesma coisa, exortando os moçambicanos, e fizemos de forma detalhada para cada grupo interveniente neste processo. Refiro-me ao eleitorado, aos que estão a trabalhar nas mesas as reuniões, as assembleias de voto, à imprensa, à polícia, aos observadores, todos, todos que estão envolvidos neste processo para que possamos caminhar desta forma, com toda a serenidade, com toda a calma, porque, como dissemos, uma das formas que o Moçambique decidiu é a paz. A paz significa a não-violência passar a ser a cultura dos moçambicanos para toda a vida. Exerciu, e aqui eu queria apelar aos meus compatriotas, aos meus concidadãos, também com a mesma serenidade, com a mesma consciência, fluir, e já estamos a ver, pela manhã, e a comunicação social, estamos a dar a vantagem de podermos acompanhar o que está acontecendo, e continua assim, para podermos mostrar mais uma vez ao mundo e à região de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância, e esse é o apelo que nós todos fazemos. Vamos acreditar e vamos confiar. Como se sabe, são eleições mais observadas ao nível do país, ao nível da região, se calhar, porque nós, as últimas eleições em Moçambique, tivemos observação por volta de 10 mil observadores, desde qualquer coisa, mas agora estamos acima de 40 mil, por isso mesmo que a gestão do próprio processo de observação não é fácil, quem sai de 10 para 40 mil, o que significa que as portas estão abertas para todos os moçambicanos. A observação de alguns grupos estava até acima daquilo que todo o país fazia nos anos passados, tanto a abertura, as portas estão livres para todas as pessoas fazerem, por isso vamos acreditar, vamos confiar e assim e a cultura dos moçambicanos. Boa sorte a todo o Moçambique, boa sorte aos moçambicanos para que o processo ocorra desta forma e ganhe o melhor e aquele que vendeu a melhor opinião para o melhor manifesto, o melhor programa para o seu povo. Obrigado. O Sofimou Mbado, candidato a presidencial da RENAMU, votor da Ilha da Moçambique, a sua terra natal. Já exerci o meu direito cívico e apelar à população moçambicana que recenseou para que participe massivamente neste processo para que possamos cumprir com aquilo que é o nosso direito da democracia multipartidária em Moçambique. e queremos também apelar à população moçambicana para que não se intimidem em relação ao aparato militar que está tendo lugar em vários pontos do país. Este é um processo democrático, é um processo de festa, a população é que tem poder. e apelar ao meu irmão Nunes, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança para que respeite aquilo que é a vontade popular. Eu recensei-me aqui e é aqui onde eu posso votar. Na minha terra natal, esta ilha me viu a nascer, por isso eu pude vir aqui na ilha para os meus irmãos ilhéus para que pudessem ver o irmão a votar pela primeira vez como presidente do partido e candidato do partido. Ansioso e satisfeito na medida em que a vontade popular é que vai terminar. E para dizer que nós não gostaríamos que pudéssemos ter os problemas que tivemos no passado. Recentemente assinámos o acordo de paz e de reconciliação para que pudéssemos parar com as hostilidades militares. Está aberto para aceitar qualquer resultado que sair destas eleições? Isto vai depender da vontade popular. Parabéns, saudades, que nos chegam da ilha da Moçambique, momento em que o candidato à presidência da República por parte do partido RENAMU, o Sr. Fumamá, onde exercia o seu direito de voto na sua terra de Natal. O candidato presidencial do partido Amulsa votou no Instituto Comercial e Industrial de Nampula. Depois deste ato, a satisfação era enorme. O candidato à presidência da República pelo partido Amulsa acabou de exercer o seu direito de voto aqui no Instituto Comercial e Comercial de Nampula, tendo depois falado à comunicação social, onde referiu-se de certas situações que estão a ocorrer com os seus fiscais ou membros das mesas do voto, que em algumas assembleias estão a ser impedidos, mas ele garante que vai envidar esforços no sentido de resolver esta situação. Em relação ao processo, Mário Albino considerou que decorre de forma normal a Ordeira em todos os postos por onde ele andou. E proporcionou este momento de festa para mim. Como sabe, estamos a vir de campanha eleitoral, que é um momento de muita emoção e ele nos protegeu e hoje chegamos aqui à fase de votação. Então, é motivo de agradecimento e esse agradecimento é extensivo a todos aqueles que conosco caminharam na campanha eleitoral e não só porque o processo começou deste recenseamento. Então, é momento de agradecer pela votação e desejar aos eleitores que façam o mesmo que eu fiz de cesser o meu direito de voto. Como é que olhe a afluência dos eleitores? Não, a influência, portanto, a afluência dos eleitores é boa e esperamos que o processo organizacional das mesas seja também capaz de corresponder a esta expectativa dos eleitores e como eu dizia o processo organizacional é a chave de tudo para que a votação torne a ordeira e seja uma votação que possa trazer resultados portanto desejados desejados na medida em que falamos de resultados que virão das mesas. E quais são as suas expectativas? As expectativas são boas do partido Amuse e do candidato Mário Albino. Como sabe nós percorremos portanto a fase toda de campanha eleitoral e o partido Amuse mostrou aquilo que é a sua popularidade e isso acreditamos que vai refletir nas mesas no fim do dia de hoje. Há políticos que falam de debidação de cidadãos da porta da polícia e no caso também do Amuse ou não da polícia? Nós ainda não registramos a situação da polícia mas sim registramos o caso de alguns MMVs que procuram afastar os nossos fiscais e nesse momento tivemos queixa do caso de Nacuia portanto Monaco no recuo Monaco aqui na cidade de Napula onde os MMVs não deixam entrar os nossos fiscais tivemos o caso da barragem e já o ultrapassamos mas acreditamos que com a colaboração portanto de todos podemos ultrapassar esses casos. as imagens são de Alfredo Gilberto Abrão Viegas Hack TV portanto a trazer incidências desta presença de votação tanto a eleição geral de 2019 passamos a mais notas este momento para conferirmos esta entrevista da cabeça de lista do partido original Luís 30 este que exerceu o seu direito de voto portanto na escola primária completa parque popular em Napula redato a governador da província de Napula pelo partido do Renamo exerceu o seu direito de voto aqui na escola primária completa parque popular acompanhado da sua esposa passava um pouco menos das 8 horas Luís no copia de 30 deslocou-se à assembleia do voto recebeu as instruções dos membros e acompanhado conforme de sua esposa exerceu o seu direito de votação no final falou a comunicação social diz por ter exercido o meu direito de cidadania apenas sinto que o processo está sendo marchado de alguma forma porque quando avançamos na campanha eleitoral parece um ambiente amigável tranquilo mas o que estamos a assistir é que me parece que os blindados também vão votar então essa situação traz um espectro de intimidação por forma que o que tenho a dizer é que o uso da polícia pelo partido do Ferlimo como seu instrumento de repressão é bastante estranho sobretudo nos bilhetes eleitorais essencialmente isso mas por exemplo por ter votado como é que se sente? feliz tranquilo confiante na vitória apesar dessas atrocidades olha é certa é bastante positivo passei algumas assembleias verifiquei que a atenção da população é o estatuto de votação o exercício de fato do seu direito de cidadania está de facto a acontecer com a expectativa de mudança portanto isso é expressão que nós podemos encontrar é que a população está confiante na mudança e a apresentação em termos de participação devemos aproximar as primeiras eleições multipartitárias que tivemos em 94 quero acreditar de uma forma geral quais são as expectativas do partido do partido as nossas expectativas são de primeiro alcançar a vitória e exercermos o poder de maneira que não haja frustração nos eleitores não haja frustração no seio dos cidadãos que tiverem apostado na mudança e isso significa que o nosso empenho tem de ser bastante diferente do que temos vindo a assistir durante os 44 anos as imagens são de Eufrázio Gilberto Abrão Viegas a partir da escola primária completa Parque Popular Hack TV Portanto Hack TV em cima dos acontecimentos agora o momento para ficarmos com esta nota o porta-voz do movimento democrático da Moçambique Fernando Bismarck Estão no local de votação algum comentário? Ora eu vejo com satisfação a fluência nesta escola e eu penso que é assim que deve ser todos os moçambicanos devem afluir os postos de votação por forma a decidirem aquilo que aqueles que o povo pretende que sejam os tribuneiros nos próximos 5 anos agora é importante exercer este direito porque não podemos relegar digamos este direito a outros porque muita gente acha que ficar em casa resolve os problemas mas o mais importante é que todos aproveitem este dia para que votem porque só assim é que é possível é que estarão a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique Depois de votar há algum apelo aliás há algum apelo que deixa para algumas pessoas que depois de votar o passo a seguir? Ora o único apelo que eu deixo quer dizer no meu caso depois de votar estarei serenamente a guardar pela hora o período final de forma a sabermos de facto quem está digamos em condições em termos de número de votos para portanto dirigir os próximos pleitos agora o que eu peço é que as autoridades policiais não sejam digamos o nódulo preto neste pano branco não sejam aqueles que poderão influenciar negativamente para o processo é preciso que sejam imparciais deixem digamos os eleitores exercerem o seu direito há uma grande desconfiança de que a polícia joga um papel negativo nestes processos mas que a polícia ela neste sentido deve ser neutra para garantir a ordem e garantir que todos os cidadãos exerçam esse direito cívico de eleger há cidadãos que planificaram depois de votar permanecer no local há esta desconfiança que eu me refiro mas a polícia é neutra a Moçambique me parece que há vencedores antecipados me parece que a própria polícia às vezes os órgãos eleitorais que alguns dizem que estarão digamos a próxima escola aliás a própria que as pessoas depois de 300 metros as fiscalizem mas o mais importante é que a polícia não exerça um papel negativo de amedrontar também não podemos transformar o próprio sangue temos que usar este momento para promover a inclusão promover a esperança promover digamos assim a paz efetiva em Moçambique é com estes atos que se promovem então as eleições que ficam aqui é de que os cidadãos podem votar e depois permaneceram no local não é isso que eu digo o que eu estou a dizer é que há uma grande desconfiança que a polícia e as outras entidades estejam digamos a engendrar uma fraude agora a lei não veda que as pessoas fiquem 300 metros depois para garantir que ninguém traga uma urna ou uma sacola alguma coisa igual mas o mais importante é que a polícia jogue o papel para contribuir para a paz efetiva em Moçambique Agora bem portanto a emissão especial da HAC TV eminente ao processo de eleições das gerais 2019 vamos passar a outras incidências deste processo de votação o segundo cabeça de lista da Fralimo Amir Sibraimo votou na escola primária e completa de não tecaliu primeiro agradecer a Deus pela facilidade de exercer aquilo que é o meu direto cívico e depois pedir mais uma vez começar a se fazer desde o início que todos os eleitores se façam às mesas cumpram aquilo que são as orientações das assembleias das mesas e evitem criar distúrbios que todos nós como moçambicanos possamos contribuir para aquilo que todos nós almejamos todos almejamos que tenhamos eleições livres transparentes e sem problema nenhum e exercer interno de cívico o que significa o que significa votar bem nós todos sabemos que este é um momento de decisão precisamos escolher que achamos nós que pode nos levar nos próximos anos cinco anos a uma vida desejável para todos os moçambicanos então este momento de exercer este direito de votação para mim e quase para todos significa contribuir para aquilo que será o futuro do nosso país nos próximos cinco anos como líder religioso primeiro segundo como cidadão moçambicano desejamos que tenhamos neste país harmonia tenhamos paz que as pessoas os eleitores todos tenham consciência no lugar possam eleger quem acham que de facto irá levar as pessoas a uma vida sem obstáculos a uma vida tranquila a uma vida sossegada acima de tudo uma vida de paz inclusiva portanto são estas incidências inerentes a este processo de votação o governador da província de Andampula Vitor Borges votou na escola primária completa Parque Popular e falou à imprensa o primeiro sentimento de dever cumprido uma vez que é um dever de cidadania participar num processo de eleições que fazem parte do processo democrático que o nosso país está a seguir mas ao mesmo tempo o sentimento também de ter exercido um direito não só ter cumprido um dever por isso apelo a todos os cidadãos que são eleitores que estão inscritos a exercerem este direito e também a cumprirem este dever porque é assim que a nossa democracia em Moçambique vai crescer A expectativa é que nos próximos tempos até às 18 horas as urnas vão encerrar e depois vamos aguardar tranquilamente por aquilo que vão ser os resultados que é onde há de vir desta votação que até aqui se põe-se a ser tranquila vamos contar com tranquilidade até o fim a afluência dos eleitores pareceu-me olhando para a presença de pessoas aqui nesta assembleia de votos que é uma grande afluência vamos lá ver se os números finais vão confirmar isso mas a impressão com que eu fiquei olhando para o número de pessoas presentes a esta hora aqui nesta assembleia é que há uma grande afluência o que é bom mensagem vamos votar tranquilamente e esperar que depois mais tarde todos nós conheçamos qual é o resultado do voto que o visitamos Ora bem portanto Vitor Borges governador da província de Nambula exerceu o seu direito de voto na escola primária completa Parque Popular na cidade de Nambula fazemos mais notas deste processo de votação Daniel Ramos presidente da comissão provincial de eleições também falou à imprensa inerente a este processo de votação no tocado organização Sr. Presidente o que é que se pode avançar nesta altura? Bom até este momento estamos a ver que por todos os lados onde nós passamos a votação está a ser ordem bom trata-se de primeiro momento tem uma e outra dificuldade dos M&M's mas pensamos que depois de algum tempo as pessoas vão vazar e vê-se também em todas as filas uma calminha dos eleitores e sobretudo no cumprimento daquilo que foi o nosso abelo de desencorajarmos as pedras não está a saber nenhuma pedra nas bichas são as próprias pessoas que estão lá há um outro fato curioso que encontramos encontramos um e outro local em que são formadas três linhas de mutação umas para mulheres grávidas uma para mulheres idosas e outras para pessoas já com física uma resposta imprópria mas há uma questão aqui que os importantes queixam-se que é da lentidão o que é que se deve? bom a lentidão é normal é assunto do processo estamos a começar penso que daqui a algum tempo há de haver uma flexibilidade basta votarem aqueles primeiros que estão com pressa de votar há de ver que todas as bichas vão ficar boas e calmas o que é que significa essas dificuldades? lentidão própria lentidão do domínio para ver aquele caderno como sabe chamamos a dizer que as pessoas não vêm de forma em ordem alfabética as pessoas vêm salteadas então aquela maneira de procurar pode criar lentidão uns tem são mais hábios os outros não há membros que impedem em algum momento alguns jornalistas ou mesmo alguns digamos que na formação não tiveram essa informação de que tem que permitir as entradas dos jornalistas nas salas esse é um dado novo e nós sabemos que qualquer pessoa neste momento jornalista polícia observador quer ser vermelho mas os MMBs estão a cumprir aquilo que foram os requisitos de formação o candidato de alguma forma geral ao nível de toda a província como é que o senhor bom ao nível de toda a província a votação iniciou e cedou espontualmente e conseguimos felizmente colocar o material a tempo e hora o candidato dizia que reclamava que tem alguns custos de votação não estava sendo as pessoas fiscais para estar na presidência não é tão bem ser aceitos fiscais em princípio neste processo não tem fiscais tem delegados de candidatura o que está a acontecer é que os partidos políticos querem por lá dois delegados de candidatura o que não é de lei um tem que ficar no interior e o outro tem que ficar fora só para terminar em relação à fluência o que tem a fluência revela a nossa capacidade de mobilização que foi boa e revela também a apressuação que os eleitores têm sobre o processo e responsabilidades que eles têm para o desenvolvimento do país nós somos órgãos eleitorais não temos nada com expectativas mas o que nós queremos é que o processo termine assim como iniciou de forma boa sem nenhum ilícito eleitoral e também sem nenhuma escaramuça Por outro lado o diretor do STAI em Nampula Lino Príncipe Wataya portanto considerou que o processo decorreu sem sobressaltos A província de Nampula acordou bem nós começamos a colocação dos materiais no dia 13 para aqueles locais todos distantes dos centros ou das sedes distritais nós temos locais com difícil acesso que em alguns casos tem uma e outra ponte que já lá não existe estamos a contar com dois aparelhos dois helicópteros então os helicópteros facilitaram já colocar o material nesses locais estamos a falar de ilha as ilhas são dez ilhas em Angoste estamos a falar de ilhas em Momba estamos a falar de Larde estamos a falar de Memba e estamos a falar de Malema esses locais de difícil acesso como disse foram colocados os materiais no dia 13 e outros também que estão acima de 80 90 mais de 100 km da sede dos distritos ontem todo dia dedicou-se a colocação de material em toda a província até ao final da noite todo o material já estava colocado por isso que há condições de hoje sete horas todas estarem a funcionar os distritos tiveram a responsabilidade de depois da colocação de material fazer a supervisão para ver uma e outra coisa que pode faltar numa determinada mesa e fomos assegurados que tudo está a posto o processo vai decorrer normalmente portanto são estas datas para este processo de votação portanto o diretor do CEDE ao nível de Nampula falou em imprensa momentos em que arrancava este processo de votação portanto ao nível da província de Nampula no período de tarde havia postos com maior número de eleitores nas vésperas portanto assim dizíamos nas vésperas deixe-me só portanto recuperar esta nota dizíamos sim que no período de tarde havia postos com maior número de eleitores nas vésperas do fecho do processo tal é o caso de Marer Boa noite boa noite nome completo caro de gostinha bebe ainda não votou não deixando na última hora para cá estava muito fogo aqui estava fogo mesmo aqui estava cheio estava cheio sim assim depois de votar já é noite depois de votar é só ir em casa eu vou em casa para ir ouvir se ganhou se ganhou quem ganhou ele ganhou ele ganhou ele ganhou ele ganhou agora bem saudades portanto do período noturno da AIM Meireiros também também temos notas do período noturno da cerâmica aliás da cerâmica a CQ para viva boa noite estamos neste momento na escola primária completa da cerâmica aqui no bairro de Muatala posto administrativo do mesmo nome portanto aqui já são neste momento 18 horas e 50 minutos as mesas de votação já deviam encerrado há 50 minutos atrás mas ainda continua o processo de votação nesta mesa portanto na mesa 03 014 03 portanto aquilo que percebemos alguns eleitores já estão a ficar irritados já estão a ir embora no caso deste jovem que acabou de sair agora mas já continua aqui e já passa muito tempo que estes jovens estão aqui mas aquilo que podemos apurar ao todo indica que estes chegaram tarde à mesa de votação Simão Mugas Alberto Júnior para a RAC TV EPC da Cerâmica Ambiente que se viveu é esta que tivemos a sucesso agora vamos até Pedreira que também viveu alguns momentos antes mesmo do fecho digamos do término do processo de votação vamos à Pedreira então a hora estipulada para o término do processo de votação já chegou mas as filas ainda continuam a registrar enchentes portanto destes munícipes que estão neste local conseguimos verificar que é a chegada tarde destes munícipes que portanto deixaram para a última hora dirigir-se aqui no posto de votação mas portanto casos alternativos os agentes do MMV distribuíram senha para caso aqueles que estiveram no lugar depois das 18 horas continuarem com o processo de votação razão pela qual estes jovens esta fila composta maioritariamente por jovens estão na bicha a guardar pelo processo de votação o outro um aspecto muito importante para citar aqui na escola primária completa de Pedreira não há iluminação elétrica neste momento e nas mesas tem a alternativa que são as lâmpadas vamos tentar dar uma ronda para poder mostrar aquilo que são as incidências daqui da escola primária completa da Pedreira estamos neste momento na assembleia de voto número 0303035202 já sei que é portanto o ambiente que se verifica é este as urnas já estão seladas e o meio alternativo usado é este termo estas lâmpadas portanto é que servem de meios alternativos para portanto iluminar nesta mesa bem como outras mesas o processo já terminou dentro em breve vai arrancar o processo de contagem de voto e neste momento toda a massa está aqui pronta para portanto arrancar com o processo de contagem Simão Mugas Alberto Júnior para RACTV agora bem incidências que nos chegam da pedreira portanto em torno desta presença votação vamos até o Mutava Rex creio que está lá o Abrão Viegas boa noite Abrão Viegas Mutava Rex portanto creio que seja este momento de contagem dos votos 0 2 6 9 0 2 3 0 2 6 9 0 2 3 Esta é a assembleia de voto da escola primária completa de Mutava Rex no posto administrativo de Namococo uma assembleia de voto que comportava cerca de 8 mesas e que fechou pontualmente às 18 horas uma das mesas desta assembleia de voto com o código número 03 04 2 barra 08 iniciou já a contagem dos votos constantes nas urnas depois de se proceder a inutilização dos boletins de voto e fazer-se a conferência dos votos constantes nas urnas neste momento faz-se a conferência para depois iniciar o processo de contagem dos votos que foram escroordinados no interior mas importa referenciar que nesta assembleia de voto foram inscritos 558 eleitores e não votaram cerca de 238 foram ainda apurados boletins de leitores não inscritos nesta assembleia com 17 votos com 7 votos exatamente e ainda não votaram ainda nesta mesa 337 eleitores o número de boletins inscritos foi de 840 neste momento está-se a fazer a conferência para segurar exatamente o número de votos que constam dos boletins de voto para o presidente da república para a assembleia da república e as assembleias provinciais portanto dentro de alguns instantes irá iniciar naturalmente a contagem do voto e correspondente a todos os votantes que estiveram nesta mesa da assembleia de voto por agora é tudo nós voltaremos ao convívio a partir de um outro ponto com a contagem do grau da HAC teve a contoração de uma noite fantástica de companhia deste canal fico bem assalamu alaikum até mais tchau